Quero pedir agora o voto para um amigo muito especial, Marco Antônio Latte, Marco 40. Itabira perdeu tempo precioso no passado. Consertar erros levam anos. Itabira, nesses últimos anos, apostou nesse recomeço, confiou no futuro. Corrigidas boas partes dos erros das administrações passadas, é momento agora de avançar com novos projetos que vão impulsionar Itabira rumo ao futuro. Marco é bom ouvinte, carismático, diplomata, pessoa que acredita nas mulheres, que sabe enfrentar e resolver problemas. Itabira precisa de mais um ciclo com Marco 40. Nosso futuro começa agora, 6 de outubro, Dulce City 12040. E para do efeito, Marco 40.